Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Nessa quinta-feira, 25 de março de 2021, em sua primeira coletiva de imprensa, o presidente Joe Biden anunciou que dobrará a meta. Ou seja, ao invés de aplicar 100 milhões de doses nos estadunidenses, nos americanos, nos 100 primeiros dias de mandato, ele se propôs a aplicar 200 milhões de doses contra a covid-19 nos 100 primeiros dias de mandato. Sem dúvida nenhuma, um processo bastante acelerado e bastante impressionante de vacinação que os Estados Unidos vêm atravessando. Aliás, vacinação que junto a medidas de isolamento e de precaução vem fazendo o número de casos e de mortes nos Estados Unidos desabar. A grande questão que fica é por quê? Por que alguns países conseguem ter um processo de vacinação mais acelerado, conseguem ter um processo de vacinação antes, anterior, mais estruturado e outros não? Basicamente, são três segredos que um processo de vacinação mais acelerado tem. O primeiro, claro, é planejamento. O planejamento acaba ajudando você tomando decisões de forma antecipada. O segundo, diplomacia. A sua capacidade de diálogo com diferentes fornecedores, diferentes produtores é fundamental. E o terceiro e talvez mais importante segredo, grana. Pois é, Estados Unidos e Israel, por exemplo, acabaram aceitando pagar valores maiores pelas doses de vacina. Consequentemente, acabaram recebendo essas doses de forma antecipada. Claro que as diferentes vacinas têm ali um preço base que muitas pessoas conhecem e que têm uma publicidade bastante ampla. Mas, se você estiver disposto a pagar um pouquinho mais, como fez Israel e como fez os Estados Unidos, claro que essas vacinas podem chegar antes. É o que acaba acontecendo em dinâmicas de negociação dessa natureza. Então, no final das contas, quando a gente olha para processos de vacinação muito acelerados, como nos Estados Unidos e em Israel, sim, pagar uma grana extra acabou sendo um dos segredos dessa estratégia e desse sucesso no processo de vacinação. Grana extra que pode sair bastante barata se você considerar o que se economiza com tratamentos de saúde, o que se economiza com economia paralisada e assim por diante. Destaques negativos no processo de vacinação tem sido a União Europeia, União Europeia tem demonstrado muita dificuldade de articular essas negociações e de trazer para o bloco europeu uma quantidade considerável de vacinas. E o próprio Brasil? O Brasil realmente não reuniu qualquer uma das qualidades ou dos segredos para um processo de vacinação acelerado. O Brasil não teve planejamento da forma adequada, não tomou as decisões de forma antecipada. O Brasil também não teve diplomacia, não teve capacidade de diálogo com fornecedores e também com os diferentes produtores de vacina. E o Brasil não se mostrou disposto a pagar valores um pouco mais altos. Pelo contrário, em vários momentos o governo federal brasileiro sugeriu estar pechinchando na hora de adquirir vacinas e de pensar em vacinas. Acho que o melhor exemplo foi o próprio COVAX Facility, em que o Brasil acabou pegando a cota mínima de vacinas a que teria direito. No final das contas, acaba sendo um barato que sai caro, sem dúvida alguma. O Brasil vai ter um processo pandêmico um pouco mais alongado, vai ter impactos sobre a economia mais aprofundados, isso obviamente sem sequer mencionar o impacto em termos de vidas humanas, o impacto social e o impacto sobre a coletividade, sobre a sociedade brasileira. Infelizmente, dentro de um ambiente de escassez de vacinas, o que acaba predominando no final das contas é a habilidade dos diferentes países em se antecipar e conseguir trazer para si algumas dessas poucas vacinas que têm sido produzidas, quer dizer, poucas no sentido relativo, em quantidades insuficientes para atender a todos que precisam ser vacinados no planeta. Planejamento, diplomacia e grana. Esses têm sido os segredos dos países que conseguiram acelerar os seus processos de vacinação, processos esses que a gente vai continuar acompanhando aqui no Petit Jornal. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site petijornal.com.br tem uma sessão Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, não tem qualquer conglomerado por trás, qualquer produtora por trás. É um projeto mantido exclusivamente com a ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Além disso, vou colocar aqui no descritivo desse áudio o link do Petit Cursos, petitcursos.com.br, onde você pode observar o cardápio de cursos que têm sido oferecidos por mim e pelo professor Tanguy Bagdadi para aprofundamento em alguns temas específicos de economia e política internacional. No mais, eu sou o Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br. Acesse www.petitjornal.com.br